Olá, gurizada, tudo bueno? Sou o Fabrício Luz, cuteleiro da cutelaria Intenalto e Velho Costa. Apresento para vocês aqui uma peça espetacular. Uma peça diferenciada, elaborada da cutelaria Intenalto. Lâmina 1070, aço virgem. Fosfatizada. Dorso com mosqueado. Chifre de cervo. Uma peça da empunhadura muito boa para aquele galdério, para aquela pessoa que quer comer aquele churrasco e chamar a atenção através da faca. Amigo velho, olha a qualidade de fio dessa faca. Olha o poder de corte. Corte limpo. Uma faca diferenciada. Uma faca que não vai te deixar na mão. Linda peça. Não pode faltar na tua coleção. Ok, amigo? Um grande abraço. Ok. Shadow. Tá bom. Tá bom. Outro. Ok. Ó. Ale.